Salve Acelerados! Hoje não tem Cássio, hoje não tem Gerson, os dois estão lá de molho se recuperando do vexame na Supercopa Desimpedidos. Então cá estou, se você ainda não me conhece, meu nome é Marcelo Moura, eu sou produtor do Acelerados e hoje a gente vai falar deste aqui, Sherry Tiggo 2, crossover compacto que acaba de ser lançado no Brasil e não importa se você gosta ou se você não gosta de carro chinês. Reserva aí dez minutinhos do seu tempo e vem acompanhar esse vlog que tem muita coisa pra falar desse carro e ele é extremamente importante pro futuro da Sherry no Brasil. Se você bateu o olho no Tiggo 2 e pensou, epa, esse carro não me é estranho, é porque você provavelmente já ouviu antes. Ele foi o destaque da Sherry no Salão de São Paulo de 2016. Na época, a marca prometeu o lançamento para a metade de 2017, mas a situação difícil dos chineses por aqui, em crise e com baixo volume de vendas, fez com que os planos esfriassem. Mas você deve estar se perguntando então por que esse carro voltou a ser assunto depois de quase dois anos. No final de 2017, a Kaoa, que vocês já conhecem como o grupo que cuida dos importados da Hyundai aqui no Brasil, assumiu as operações da Sherry por aqui. Desembolsou cerca de 60 milhões de dólares, uma baita grana. Também prometeu um investimento pesado para os próximos cinco anos. A meta que eles falam é bem ambiciosa, chegar até 2020 com 2% do mercado. Os chineses vão ter que ralar bastante aí pra conseguir isso. Pra você ter uma ideia de como esse número é bem otimista, em 2017 a Sherry fechou com 0,2% do mercado. Exatamente por isso que o Tiggo 2 é a principal aposta da marca pra conseguir chegar nesses números. Isso vizinho compacto, na faixa de 50, 60 mil, segmento que vende bem. É praticamente um all-in dessa parceria brasileira-chinesa. Falando sobre design, o Tiggo 2 mostra bem a evolução dos chineses nos últimos anos. Os chineses perceberam que estavam atrás de outras marcas, que é óbvio que eles não têm toda a experiência de marcas europeias, marcas americanas aí com quase 100 anos de história. Hoje o chefe de design da Sherry é o Hakan Saracoblu. Ele é um cara ex-Porsche, um dos responsáveis pelo projeto aí de um tal de 918 Spyder. Então isso mostra a evolução da Sherry e também das marcas chineses nos últimos anos. Eu acho ele um carro perto do bonito, não é lindo, mas é um carro agradável. Tem uma coisa só que me incomoda, excesso de cromados que eles ainda existem. Esse friso aqui, acho bem bonito. Este, por exemplo, já é exagero. E aqui, vindo para a traseira, para mim, é o mais exagerado de todos. Talvez se fosse um pouquinho mais fino, um pouquinho mais discreto, casaria melhor com o design. Aqui, mostrar o interior para vocês. Plástico duro, acabamento dos bancos, uma mistura dos dois, um couro sintético, tecido. Reza a lenda quando a Caoa assumiu a operação da Sherry. Decidiu que esse seria o primeiro carro lançado no Brasil. E o mercado evoluiu bastante nesse tempo. Principalmente em relação ao Jack T40, que é mais novo. Ela pediu algumas alterações de materiais de acabamento, na central multimídia também. Eles queriam estar melhores apresentados, vamos assim dizer. Esta é a versão Act. Tem essa telinha central multimídia de 8. Não é a central multimídia mais moderna do mundo. Responde rápido ao toque, não tem aquela lentidão. Às vezes dá uma bugada aqui, mas faz parte. Falando sobre onde esse carro vai se posicionar, com quem ele vai concorrer. No evento que a gente estava agora na apresentação ali da Sherry, eles compararam muito o Tiggo 2 com o EcoSport Duster. Mas a verdade é que esse carro não é um concorrente de EcoSport Duster. O alvo dele pela faixa de preço é o Jack T40, que é o rival compatriota dele ali, por assim dizer. E também os aventureiros. Então você vai ter Sandero Stepway e HB20X. Se a gente for falar, por exemplo, comparando a versão mais barata de cada um, o Tiggo 2 sai por R$ 59,990. A versão mais barata do EcoSport é R$ 76 mil. Então a gente fala em quase R$ 20 mil de diferença. E já o HB20X, por exemplo, a versão mais barata sai por R$ 62 mil. Então é uma diferença de R$ 3 mil. E aí é o que está um dos grandes trunfos do Tiggo. Apesar dele comporrer com esses carros aventureiros, por assim dizer, não com SUVs, ele é muito maior do que eles. Ele usa a plataforma do Seller, tem 4,20 metros. Então o HB20X vai ter menos de 4 metros, vai ter ali R$ 3,95, se eu não me engano. Então ele é um carro bem maior, com mais espaço interno. E é nisso que a Chery aposta para vender. Não é só a plataforma que ele compartilha com o Seller, não. O motor é o mesmo. É 1.5 flex, 115 cavalos e 14,9 kg de torque. O câmbio é o manual de cinco marchas. E aí, com esse atraso que a gente já falou do Tiggo 2 era para ser lançado em 2017, não foi. Todo mundo esperava que esse carro já viria com um câmbio automático CVT. Ainda não, mas a Chery promete para o primeiro semestre. Então até junho você deve poder comprar um automático CVT nas lojas. O Tiggo 2 parte de R$ 59,990 na versão Look. Ela já vem aí bem equipadinha, tem retrovisores elétricos, ar-condicionado, travas elétricas, tudo o que você espera de um carro nessa faixa de preço. Além da Look, tem uma outra versão acima que é a Act. E a Act sai por R$ 66 mil. O que ela traz a mais em relação à Look? Teto solar, câmera de ré, volante multifuncional e piloto automático. Ah, e também tem, claro, o mais importante, controle eletrônico de estabilidade e de tração. Aí o ESP e o ESC. O único opcional desse carro é o teto pintado de preto, disponível ali para algumas cores. E só na versão Act. Ele vai te custar R$ 1.500. Mas fora isso, não existe nenhum outro item. É pacote fechado da Cherry. Se no Seller esse motor 1.5 de 115 cavalos vai bem, aqui no Tiggo 2, um carro mais pesado, ele deve um pouco. Subir algumas ladeirinhas ali numa condição mais adversa possível, confesso que ele sofreu para subir. É assim, o desempenho é honesto, vamos dizer. Fora isso, a gente está rodando aqui a Rodovia dos Bandeirantes, então 110, 120. Vai bem, boas respostas, retomadas. Uma coisa que me surpreendeu bastante foi o câmbio. Já peguei alguns carros chineses que tem aquele câmbio borrachudo, que o engate não é legal, não vai fácil. Esse não. Tranquilo, sem ruído, sem muito drama. Outra coisa que me surpreendeu bastante foi a suspensão. Nesses SUVs, geralmente a gente vê um assento de suspensão mais macio, voltado para o conforto, porque querendo ou não, é um carro familiar. As pessoas compram ele para isso, ninguém vai acelerar um SUV. E nesse caso, não. Aqui no Tiggo, ele é um assento de suspensão um pouco mais duro. No geral, dá para dizer que, assim como os chineses evoluíram no design nos últimos anos, esse carro aqui também evoluiu bastante na questão comportamento, de feeling. Não é um carro ruim de guiar, mas quando eles surgiram lá e teve o boom chinês em 2011, 12, se não me engano, muita gente esperava que eles fossem evoluir rapidamente, o que não aconteceu. Agora, quase uma década depois, a gente vê finalmente essa evolução começando. Então, acho que ali para 2019, 2020, os chineses vão ter produtos melhores e mais competitivos. Talvez essa história de participação de mercado de 2%, 5% seja realidade. É difícil prever, mas pode acontecer. Bom pessoal, este foi o Aceler Vlog do Sherry Tiggo. Espero que você tenha gostado. Então, deixa seu like. Se não gostou, deixa seu dislike. Só não fique indiferente. E também, se você quer ver esse carro nas mãos de Rubens Barrichello, lá na Volta Rápida, deixa aí o seu comentário pedindo, que com certeza a gente vai atender. Valeu, até uma próxima. Falou!